Beijo, me liga, eu tô curtindo a noite, te encontro na saída Chegou e me enhotou, fingiu que eu não sou nada pra você Meu coração pirou, meu corpo balançou, louco pra te ter Agora você vem me procurar, sei, cê tá querendo é já Me esnubou e mudou de ideia, me deixou olhando pra plateia Ei, se o beijo me liga, eu tô curtindo a noite, te encontro na saída Ei, se o beijo me liga, eu tô curtindo a noite, te encontro na saída Alô Alô, oi, alô, um minuto, nós estamos de volta Está transferindo a ligação Alô, alô, oi, alô, alô, alô José Carlos, alô José Carlos, alô José Carlos, alô José Carlos, alô José Carlos que ligou aí Fábio, vamos de Dona Banda Vou pedir pra você ficar Vou pedir pra você me amar Eu te amo Eu te amo Eu te quero, vem Vou pedir pra você me amar Vou pedir pra você me amar Te amo Eu te adoro Meu amor Fiquei te esperando Pra te ver corrido Pra te ver cantando Quando a gente ama Não pensa em dinheiro Só se quer amar Se quer amar Se quer amar De jeito, maneira Não quero dinheiro Quero amor Sincero Isso é que eu espero Diga o mundo inteiro Não quero dinheiro Só se quer amar Espero para ver se você vem Me troca nessa vida por ninguém Porque eu te amo Eu te quero bem Acontece que na vida a gente tem Tente de me ser amado por alguém Eu te amo Eu te adoro Meu amor A semana inteira Fiquei te esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não pensa em dinheiro Só se quer amar Se quer amar Se quer amar De jeito, maneira Não quero dinheiro Quero amor Sincero Isso Deus me dá Diga o mundo inteiro Que o dinheiro Eu só quero amar Essa é a dona banda Na bateria Do carrão Danilo Na percussão Denis Almeida Tiago Parra Laioriente Tocando teclado Violões e focais Creu Fidelis Obrigado Só quero amar Obrigado Valeu Muito bom E vamos ligar Valeu dona banda Obrigado pela colaboração Agora a dona banda colaborou Você não colaborou 3, 4, 5, 3, 5, 2, 5, 1 Você está gostando de ver nós aqui Pedindo Você tem que ajudar nós Para ajudar os pobres A dona Fátima correndo atrás cedo Tem o Eliseu Cardoso Que doou Quantas? Duas Tem o Paulinho de Abreu Que doou uma E tem o José Carlos A Maria José também doou duas Maria José doou duas E tem o José Carlos Que doou duas também Enquanto você vai ligando Está aí a professora já pegando Vai ligando A hora que nós vamos mostrar Oh, oh, oh